Beleza, tá gravando, deixa eu tentar fazer o vídeo rapidola aqui Qual é a situação dessa faca aqui? A faca tá muito filé Ela é feita do aço de sabre de motosserra Quando eu falo que é feita de aço de sabre de motosserra Não significa que eu peguei a porra do aço, cortei, botei um cabo e afiei Não, não, é todo refeito o tratamento térmico Ele tem que alcançar uma temperatura amagnética Por três vezes, um pouquinho acima dessa temperatura amagnética Que é a temperatura de tempera e depois ela vai de novo pro forno, pra forja Pra alcançar a temperatura amagnética, que é a temperatura ideal pra tempera E é mergulhada no óleo diesel, pra ficar temperada, onde a lima não pega Beleza, isso daqui já tá explicado Não é simplesmente pegar o aço, cortar, botar cabo e pronto Por isso que é mais caro É uma faca única, apesar das falhas, que eu digo falhas, é no acabamento Olha, acho que vai dar pra vir no reflexo aqui Quando você passa o dedo no cabo aqui, você sente alguns desse lado aqui, principalmente Ó Ó aqui, ó, uma falha aqui no acabamento Ó, bem aqui, outra falha aqui no acabamento Ó E aqui, nesse divisor de um dedo E a guarda Deixa eu ver se consegue focar legal Não tá dando pra focar legal Olha aquele narigão aqui, ó Mas tá focando legal Aqui a porra da faca não foca legal Não sei que porra é essa O cabo é de micarta roxa Com umas tiras Duas tiras vermelhas E algumas tiras de Preto Dá pra ver, eu acho que dá pra ver Deu, deu pra ver Pois bem É um cabo, cara Você pode meter na água salgada É... Suor Não tem bronca, cara Tem gente que dá garantia vitalícia Nesse cabo, por mim também, tanto faz Eu dou garantia vitalícia Se o cara fizer o uso correto da faca Qualquer bronca que der Eu posso É... Reformar Tá Então, quando eu digo É... O uso correto da faca Uma faca leve Isso daqui é uma faca leve Uma faca leve Quanto mais leve Mais ela é feita pra cortar Deslizando Quanto mais pesada Mais é feita pra cortar batendo Então eu não posso pegar essa faca E cortar um galho Pode 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 Você vai Isso daqui é uma feita É uma faca feita Pra você cortar É... Couro É... Cortar carne Cortar um... Sei lá Tratar um animal Tratar um peixe Ela tá com um tamanho Total De 29 centímetros Não vai dar pra ver aí Mas Ela tá com 29 centímetros De tamanho total Sendo Sendo Deixa eu ver aqui A lâmina A parte cortante Desde a ponta Até ali no Pinga-sangue Pinga-sangue Essa curvinha bem aqui Tá Essa meia lua É pinga-sangue Ou gotejador Tanto faz Ela tá com 15 centímetros E até aqui 16 e meio Quase 17 Até aqui na linha Da guarda Essa guarda É de aço carbono Tá É bem mais resistente É muito difícil Fazer o furo Pra encaixar a espiga A espiga dela é fina Mas vem até por aqui Assim Então por isso Não é muito bom Fazer o uso dela Batendo Pode usar Pode Eu usei Mas não é muito bom Não Tá Ela é feita pra cortar Deslizando Vai tratar um bicho Vai tratar um Um mapaca Um tatu Vai tratar os viado Que tu come Aí Tu trata assim Deixa eles raspadinhos Entendeu Ó Ó Ó Deixa eu ver aqui Se dá pra focar Ó Os buses vão ficar Depiladinhos aí Né Então Ela tem um falso fio Que é esse coisa Aqui Esse desbaste Aqui em cima da ponta Acima do No dorso da faca Né Que facilita No caso de uma Penetração Como eu disse É uma faca de caça Utilitária Então Você pode Precisar penetrar O couro do animal Pra tratar Fica muito boa Em todas as empunhaduras Você cortar aqui Cortar aqui Aqui Ó Aqui E Aqui Todas as empunhaduras Ela fica muito bacana Muito confortável Na mão Então Tá tudo top Faca Já tá reafiado Já afiei ela De novo A afiação Eu faço Uma pedra Comum Tá Uns 12 reais Eu acho Não sei quanto é que tá Em seguida Eu passo Num pedaço De couro Com Massa de polimento Ou pasta de polimento Tanto faz Que é pra fazer O polimento Do fio Como o aço Tem uma dureza Pouco Acima do Do comum Do que essas facas Industriais Que a gente Costumava A comprar Então O ideal é você fazer Uma reafiação Antes que ela Perca o fio Por completo Então você viu Que ela já Já tá meio ruim De cortar uma carne Ali Ela não tá Cortando muito bacana Você pega E reafia lá Na pedra Depois passa No couro Tá Fica só o filé Falei do aço Aço de sabre de mocerra Falei no começo logo Esse cabo Tá muito bacana O que que eu falei De teste Por que teste Porque A outra faca Que eu fiz Ficou Muito desproporcional O cabo Ficou lindo Ficou top Mas ficou Desproporcional Em relação A lâmina Tá Esse cabo Aqui Era pra ser De uma faca De campo Uma faca maior Entendeu E essa daqui Como é uma faca Pequena O cabo enche a mão Ele enche a mão Tá muito confortável Mas Era pra ser Um cabo mais fininho Um cabo mais Correio Tá meio desproporcional Eu vou fazer Eu vou remoldar ele E vou colocar A venda Tá Retenção de fio Dele Tá muito bacana Também Fiz vários testes Acho que eu até Botei Nas redes sociais Tá 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 segurando Fio Muito legal Esse aço aqui É de capa de rolamento Também foi refeito Tratamento térmico E o cabo De micarta Colorida Muito lindo Formato de garrafa De coca cola Que fica muito Confortável Na mão Tá E uma guarda Integral Com o cabo Ficou confortável Não precisa ter resistência De mais de aço E tudo mais Mas eu achei bonito Achei legal E eu vou estar Diminuindo também Essa guarda aqui Eu acho que vai ficar Bem mais proporcional O cabo E Aí sim Eu vou estar Voltando a vida Beleza Se eu Se eu achar Que ficou Melhor O remolde do cabo Aí sim Eu ponho a venda Se não Continuo eu mesmo Usando ela Tá Aqui a faca Não te esquece Caralho É pra te usar Cortando assim Se precisar bater Tá um coisinho Tudo bem Mas não que sempre Vai cortar batendo Coisas Duras Tipo galho De árvore E etc Deu pra entender A bainha dela Essa bainha A gente chama de bainha De saque rápido Porque não tem presilha Não tem nada Tá Mas fica Segura bem legal Não salta de jeito nenhum Cara É uma bainha muito firme Pode botar na cintura Correr Tem um engate aqui Com tamanho suficiente Pra passar num Cinto NA No cinto guarnição Num Qualquer merda De cinto Aqui Olha o espaço Que fica Clareia Porra Aqui ó Passa qualquer cinto Tem flexibilidade É PVC Mas ó É muito flexível E Pode ter certeza Que não vai desengatar Pode botar até na roupa Eu vou estar utilizando ela Enquanto não tiver na tua mão Vou estar utilizando ela Vou prender na roupa E vou usar Que é pro meu teste Da bainha Mas Super top A bainha além de colada É de PVC Além de colada É costurada Tá Esse cantinho aqui dela Essa parte daqui da frente Ela é descolada Mas não é Não é falha não Viu É porque ela que dá a pressão Nessa parte aqui da faca Da lâmina E Prende ela Pra não cair Entendeu É esse que é o sistema De Prender aqui Beleza Então Mais uma olhada aí Cadê Cadê o Paninho Com óleo 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 Só óleo Cabo tá muito bacana Cara Muito confortável Esse cabo Ó Ó a falha aqui Ó Entendeu Lâmina também Tá muito Muito bacana Eu Fiz essa faca Sinceramente Com a intenção De ficar com ela Mas Pagando bem Que mal tem Né Esquecer de sempre Deixar uma Uma camada De óleo Aí na lâmina Que se não Vai enferrujar É que enferruja Então Se não Deixar a camada De óleo Vai enferrujar Beleza Como a gente Diz Porque a bainha É só pra Carregar a faca Mas ninguém Faz isso A gente deixa Ela na bainha Praticamente 24 horas Por dia Até mesmo Guardada Passa o óleo E Guarda na bainha Aí você pode guardar Botar no cinto Botar do lado Do Do coldre Vai ficar legal Entendeu Vai chamar atenção E Principal de tudo Qualidade Lógico E Exclusividade É única Não existe Outra igual E se eu tentar Fazer outro igual Eu posso até acertar Nas proporções Assim de tamanho Tudo Idêntica Mas a micarta Eu não consigo Repetir uma micarta Com o mesmo desenho Com as mesmas coisas Entendeu Posso fazer as mesmas cores Mas não vai ficar O mesmo desenho Nunca 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 A faca É única Exclusiva Beleza Nunca Nunca Obrigado.